Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse vídeo e eu estou aqui toda descabelada pra gravar um vídeo pra vocês hoje, que é um vídeo que eu nunca gravei aqui no canal Acho que eu nunca gravei, mas é um vídeo que eu tô ansiosa pra gravar Por que que eu tô ansiosa pra gravar? Porque eu vou gravar um vídeo hoje que são mostrando os meus recebidos E eu tô ansiosa porque eu acho que tem muita coisinha que veio pro novo E eu quero muito ver A gente viajou, né? Aí chegou de viagem E eu peguei e fui lá no correio pra poder ver se tinha alguma coisa Cheguei lá, tinha mais de 20 e poucas caixas E aí eu vou abrir tudo aqui agora Tá tudo aqui, ó, do lado de cá Deixa eu mostrar pra vocês Aí eu vou abrir agora, junto com vocês, eu não abri nada ainda A gente vai abrir juntos, pra gente poder ver o que que é, né? Vamos começar por esse aqui primeiro Vamos ver, tá no nome de Maria Eduarda Amor É uma caixinha, escrita amor Pra quem não sabe, eu tenho em caixa postal É essa que tá aparecendo aí na tela agora Então sei que você mandava uma coisinha Ai, não acredito Eu falei que era presente pro novo Olha isso, gente Uma meinha Tipo um sapatinho, tá vendo? Vamos ver Tem a cartinha Que a cartinha eu vou deixar ali que eu vou ler todas depois A gente sempre guarda todas as cartinhas Ai, um macacão de marinheiro, gente Olha isso Meu bem! Vem cá! Olha só Que gracinha Ah, não Eu não tô conta Que favorinha Eu vou abrir no outro até o Lucas vir Vamos abrir o próximo Esse aqui, ó É um sapato Pra mamãe Tem uma cartinha também Ah, é uma loja que me mandou Que legal Eu vou ler depois também E aí me mandaram Esse tênis aqui, ó Amei Achei lindo Só veio o número errado Meu número é 34 Veio o número 36 Mas eu vou experimentar Talvez ele é de forma pequena Esse aqui é pra mamãezinha E aí agora vamos abrir esse grandão aqui E o medo de abrir com estilete Não dá problema, sabe? Rasgar alguma coisa Veio uma cartinha também Ah, que legal Ela mandou uma caderneta da saúde Tá aparecendo aí na tela Porque não focou Mas apareceu aí na tela Ateliê Sofi Sofi Criativa Ela mandou uma caderneta aqui E mandou Alguns caderninhos Que parece que são personalizados Cara, que legal Deixa eu mostrar pra vocês Que incrível Ainda bem que eu não fiz enxovar o do No ainda Porque é tanta coisa que ele tá ganhando Ai, meu Deus do céu Tem até que o nome dele aqui, ó O nome dele tá aqui Livro do No Olha isso Agora que eu li Livro do No Cara, que legal Que incrível Ai, aqui Olha o tanto que ele tá medindo Colou a foto dele A família Tem a árvore genealógica aqui Olha só que legal, gente Aí você pode colocar o nome do papai Da mamãe Amei A gente vai usar, gente A gente vai usar, certeza E aqui tem um lugar de colocar várias fotos Caderneta da saúde Olha isso Mamãe Bruna Papai Lucas Caderneta da criança Passaporte da cidadania Gente, que incrível Parabéns Nossa, qual que é seu nome? Deixa eu ver aqui Domênica e Bruno Cara, lindo Amei É uma caderneta mesmo Isso aqui Gente, que legal Nossa, eu amei esse presente, viu? Muito obrigada Muito obrigada Domênica e Bruno, viu? Gostou de verdade E aqui tem aonde a gente vai colocar A certidão de nascimento dele Vai colocar aqui dentro A certidãozinho dele E vai fechar E é tudo da Liga da Justiça É a Liga da Justiça, eu acho, né? Eu acho que é Espero que seja Senão eu vou estar falando tudo errado Muito obrigada Eu amei esse presente aqui também Incrível Vamos lá Vamos pro próximo Cuidado frágil Quando é frágil Já tem até medo De saber de ver o que é Cristal Santa Eu adoro abrir coisa, gente Vocês não tem noção Maquiagem Pra mamãe também Pra mamãe Porque da última vez Que mamãe foi na casa postal Tinha coisa só pro noivo e pro papai Esponja de limpar pincel Pincéis Batante facial Curvex Paleta de sombra Zero Inadante Lápis Caraca, mandaram um monte de coisa Batante facial Sombra com a sobrancinha Lipting Batom Primer Detox Inadante refrescante Inadante também Caraca, mandaram kits assas completas É o pessoal da Tristyle Center Ah, e ela tá dando cupom de 10% Pra as seguidoras Tá usando cupom de 10% No site deles Esse que tá aparecendo aí na tela Você vai ganhar 10% de desconto Tá bom? Vamos pro próximo Ai, gente A empresa mandou algumas coisinhas aqui Pro Noah Deixa eu abrir pra ler O arroba deles é Arroba Mary Lou Esse que tá aparecendo aí na tela Ai, eu não acredito Ai, que loucura Olha isso, gente Com o nominho dele Olha isso Isso aqui é a planelinha Um mantinho Ah, não Olha só Ai, não Vejo a hora de pegar ele, gente Ai, eu vou chorar Não tem como não Ai, uma naninha Olha só Pra vocês verem Que focurinha Eu quero que ela Tinha de dormir de naninha Uma fraldinha Com o nome dele Olha só Uma não, né Três Fraldinha de limpar a boca Essa aqui é um elefante E um macaquinho Essa aqui é a zebrinha Girafinha Ai, meu Deus do céu E essa aqui Um leãozinho E um hipopótamo E veio até o papadorzinho Com o nome dele, gente Eu não acredito Incrível Que trabalho incrível, gente Sério Muito bom Muito obrigada, pessoal Eu adorei De verdade Muito incrível Vamos nesse agora Stephanie Borges de Araújo De Stephanie Foi uma apaixonada Para Bruna e Lucas Ela mandou uma cartinha também Gente, olha só Peraí Peraí Que esse negócio É uma coisa que eu ainda não sei O que que é Mas eu tô abrindo pra ver Tô sabendo direito ainda Mas eu já vi que tem As minhas iniciais Vamos ver Caraca Ai, que fofura Olha, ela mandou Um quadro Com as minhas iniciais E mandou um Pro quarto do neném Escrito novo Ai, que fofura Ai, meu Deus do céu Que gracinha, gente Eu amei Amei, Stephanie De verdade Muito incrível Muito incrível Achei lindo A roupa dela também Tá aparecendo aí Eu acho que ela tem Uma lojinha, viu Se você tiver Tido interesse também Pode procurar dela Achei lindo Vamos pro próximo Vamos abrindo Vamos abrindo caixa Tá nem na metade ainda Dessas caixas Ai, gente Olha só Outra cartinha É um casal de gente O nome dela é Nayara Ela tem um ateliê A roupa tá aparecendo Aqui na tela também E ela mora no Paraná E aí ela mandou pra gente Toalhinhas pro bebê Olha só Ai, meu Deus Olha Olha só Noa A hora do banho Não, gente Sério Eu não dou conta de vocês Veio a fraldinha De limpar a boca Tudo bem? Já abriu isso? Tu tá perdendo, cara É cada coisa incrível Deixa eu te mostrar Esse aqui que eu acabei de abrir Isso é o quê? Uma toalha Uma toalha com o nome dele Na hora do banho Tipo um... Um roupão... Não, é uma toalha Que tem um capucinho É, como se fosse um roupão pra bebê É, aqui vem uma flanelinha Tipo uma mantinha, na verdade E aqui, deixa eu ver o que é E isso aqui é um trocador de bebê Meu bem O que é trocador? Trocador? É Pra trocar, né? E aí você coloca o quê aqui? Tá personalizado também com o nome dele aqui Coloca... Fraldas Muito bem Coloca fralda, pomadinha e tal Vem de chutar Chutou bom, hein? Muito obrigada, Nayara Amei Incrível, gente Vocês são muito criativos Eu não esperava não, viu Juro que eu não esperava Eu sabia que tinha muita coisa pro Noah Mas... Vocês têm muita ideia criativa Papai não ganhou nada até agora, viu Nada? Nada Não vem nada pro... Não, aí é sacanagem Não vem nada pro papai A mamãe já ganhou Papai não Nossa, gente Cadê a consideração? Gente, favor, né Mais consideração, obrigado O novo nação vai ter nem lugar Pra pôr as coisas dele Tem não, pô Já tô pensando onde eu vou guardar esse monte de coisa aqui Pois é Closet do quarto dele vai ter que ser maior que o nosso É, porque o nosso closet ali já não cabe nem as nossas roupas Ah, esse aqui é um ateliê também Nossa, que legal, gente É um ateliê Ateliê Seal Arts Mandaram uma cartinha também pra gente E olha só Mandaram esse bodyzinho A coisa mais fofa do mundo Olha isso Coisa mais linda E é feito à mão, viu É pintado à mão Olha só Que lindo Olha isso E aí veio Uma toalhinha de boca Vem, velho, vem Do Woody E veio esse Olha que legal Olha É, não, isso aqui é racuna matata pra musiquinha É Os três E Veio o Woody Parece que foi desenhado É, pintado à mão, pô Até a blusinha foi Pintado à mão E é pro Lucas Lira Olha Finalmente, gente Vamos ver o que que é Como demorou muito pra chegar a minha vez Tem que ser uma coisa muito incrível, né Deixa eu ver primeiro Deixa eu ver primeiro O que é isso? Pra você não cavar? Ah, meu bem Perfume Sério? Uhum Quem falou que é perfume É da Boticário, ué Boticário vem de quê? É, e perfume Eu amo perfume Eu posso ter 50 Que você quer mais de 80 Isso Que aí é um cheiro pro dia Vamos ver se é pro Lucas mesmo, né Porque aí Vamos ver a cartinha A cartinha tá aqui dentro Vamos ver se é seu ou não Vou ler Deixa eu ler só o começo Não tem nome Não tem nome? Não Ah, mas é pra você É musculino Malbec Malbec, moleque Próxima Ó, tem outra aqui no seu nome, ó Campos do Jordão Chocolate Aqui a gente tem uma cartinha Não é uma cartinha, é uma cartona Ó, que gigante E aqui são chocolates Esse é pro Lucas Eu vou abrir, né Porque tava na minha caixa Pra você tá lá Mas eu vou abrir Brincadeira, gente Eu vou abrir porque ele tá aqui do meu lado Escapulado, meu bem Que lindo Não é? E usa junto? Ele é junto, meu amor É um só Fica pra frente e um pra trás Ah, legal E pra mim veio um terço E uma pulseira também Pra igreja Amei esse presente, viu E veio um pro Noah Ela colocou o nome de tudo aqui, gente Noah, Lucas, Bruno Ai, meu Deus Que gracinha A primeira bíblia, meu bem Ah, é? Aham Que lindo, gente A primeira bíblia Com a filma da Mônica Querido Noah Já começa assim? Querido Noah Mas é escrito à mão, né? É, ela mandou pra ele Que a palavra de Deus Seja semeada em seu coração Desde pequenino Para que seja a luz dos seus passos E guie sempre no caminho de Deus Que Jesus e Maria estejam sempre junto de você Te guardando e te protegendo Com carinho Irmã Maria Tereza Que lindo, gente Cara, que incrível É uma irmã da igreja Que mandou pra gente Olha que bonitinho A gente falou pra ele Todo dia de noite E aí veio o tercinho também Um tercinho azul Vou mandar bem dizer tudo A medalhinha de São Bento Também E veio São Rafael No pingentinho Gente, tem presente lindo Sério? Aí tem um biscoito aqui Cara, ela escreveu em tudo Biscoito Miriam Raspas de limão Biscoito Sara Cerveja e parmesão Caraca Aí veio esse aqui Biscoito de nozes E veio Flor de Lys Que é de raspas de laranja Que legal, pô Eu amei Amei muito esse presente Muito obrigada Eu amei de verdade Mesmo De verdade, de verdade Verdadona Vamos pro próximo Veio de casa É uma loja Veio de casa aqui Caixa postal tá aparecendo aí na tela Se quiser mandar alguma coisa Pode mandar Nem que seja uma cartinha No nome do Lucas Tá me pedindo chorar Ai meu Deus do céu Olha isso aqui Que gracinha, não vem? Ele tem muita coisa Pra gente pendurar no quarto Eu nem sei se a gente vai conseguir Pendurar tudo Porque ele tá recebendo Tanta coisa Tanta coisa De pendurar Mas eu achei linda É um ursinho Segurando o balãozinho Acho que eu vou levar até pra maternidade Pra quando ele nascer Vou pregar bem na porta da maternidade Esse aqui é o pessoal Do veio de casa Que me mandou Muito obrigada Eu amei Vamos pro próximo Tem algum que tem meu nome de novo? Eita Tem não, amém É só o novo Nós dois tá de fora já Do esquema Carinho como da mamãe Querida Bruna Desejo toda a velacidade do mundo Para toda a família Que o Noah cheque Repleto de saúde Para completar ainda mais A família de vocês Com todo amor Espero que goste E ela tá disponibilizando também Um cupom de 10% Para vocês Seguidores Se vocês quiserem comprar Usando o cupom Noah10 13BB O arroba dela Tá aparecendo aí na tela Para vocês E o cupom também Tá escrito aí Se vocês quiserem comprar Ai meu Deus Ai meu Deus Eu sou pra ele Meu bem É pra ele Eu fico mais feliz Que você recebe pra ele Ou pra mim Olha só Ah mulher Que bonitinho Gente Olha isso Chegar chegando Não Ele vai ser muito Ah não Parece que Gente Que gracinha Sério Eu vou fazer meu choval Só no último mês Porque Tu nem vai precisar fazer Tanta coisa É Ai olha isso É um cachorrinho Meu bem É um cachorrinho E tem até o rabinho Que gracinha Sério Aninha Eu não dou conta Ah olha só Isso aqui É uma saída de maternidade Que é pra ele sair do hospital Olha que gracinha Gente A Bruna com certeza Vai trocar de roupa De 5 em 5 minutos É Vai vestir umas 20 roupas Por dia No outro Gente É sério Olha que linda Pra dar tempo de caber tudo Né É Porque cresce muito rápido E aí veio A mantinha também Não vejo a hora Da gente ir pra casa Pra nossa casa Que a gente vai morar Pra eu poder lavar tudo E ir já organizando tudo Sabe Eu amei viu Três bebês Eu amei viu gente Muito obrigada Foi a Letícia Que mandou pra gente Será que o meu Pocoioso ainda Acabou aqui dentro hein Não sei Porque ele já tá grandão Ele tá grande Já tá grande Essa caixa gigante aí Agora é ela Foi a Karen Que mandou É uma artesã Que fez um kit de higiene Pra gente e pro Noah E ela mandou Falando aqui Que mandou Um negócio Com tema de safari Que ia mandar Do Toy Story Só que quando viu Eu falando Que a gente não vai Fazer o Toy Story Ela mandou do safari Ai que gracinha Gente É muita Muita fofura É muito gratificante Pra mim Ver esse amor Que vocês tem pelo Noah A minha mãe Sempre falou uma coisa Que pra adoçar ela Tinha que adoçar os filhos E é isso mesmo Pô Adoçando o seu filho Que ela tá boa Ó Foi personalizado Com o nome dele É do tema safari Mesmo Que ela mandou Aqui é pra colocar As coisinhas aqui dentro Aí veio Acho que a caixa Que a gente colocou algodão Colocar cotonete Gás Cara Que lindo Meu bem Caraca Top Incrível Vai ficar lá no quartinho dele E aí veio a letrinha N Aqui De novo E aí você vem E coloca aqui Muito lindo Obrigada gente Amo Vai Me passa mais umzinho Tá acabando Tá gente Esse aqui é da Vitória Ai Vitória Eu acho que quebrou Uma caneca Eu acho Puts Eu acho que quebrou Quebrou Nossa Sério Fiquei chateado Hum Abre aí Tem uma caneca Com a caricatura De alguém muito especial Tese cara e canecas Muito obrigada Mandaram uma cartinha também Puts Eu acho que tá aqui Tá Infelizmente Infelizmente Tá quebrada gente Cara que legal Sério Não acredito que tá quebrada Porque ainda dá pra ver o desenho E a de quem é cara que é tu Nós dois É Cara muito legal Com o Lucas segurando a melancinha E tá escopo Olha só Tá acabando em cima de novo Ó Ai que pena que quebrou gente Sério Fico triste É Vamos colar pelo menos pra guardar É Não vai dar pra tomar café Mas Deixa aí Deixa que tá pertinho A gente cola e guarda Pega outro meu bem Esse aqui é da Letícia É uma pessoa que assiste a gente E ela mandou Noa Escrito Ó as letrinhas E mandou Chocolate MM de amendoim E MM de chocolate mesmo Obrigada Letícia Muito obrigada Esse aqui é o ateliê Cheatarte Mandaram pra gente Fraldinhas personalizadas Mandaram uma cartinha aqui também Que legal Olha só As fraldinhas É fraldinha de limpar a boquinha também Tem o N de novo Tem uns desenhozinhos do espaço Ó Esse aqui já é uma maiorzinha E essa aqui Vem o nomezinho dele Falei que legal Que lindo gente Ó Ateliê Tita Arte Esse é a roupa aí ó O Lucas vai abrindo pra mim Abre esse Aí o próximo já vai aberto Tá Vamos pro próximo Ai meu Deus do céu Essa aqui é a pessoa Que assiste a gente também E mandou Uma alufadinha De Toy Story Olha isso Muito bonitinho gente Eu já tenho umas alufadas Toy Story ali ó Tem Agora tava pôr junto Mandou aqui uma fraldinha também Com o nome dele E mandou embora Escreve assim ó A arte de fazer gente bonita Meu pai e minha mãe dominam Que legal ó Muito obrigada O nome dela é Ela não colocou nome Ela só colocou B Muito obrigada viu Gostei muito Quando vocês mandarem gente Coloco o nome de vocês Pra gente poder falar no vídeo Aí essa aqui que o Lucas já abriu Tem uma cartinha Ai eu não acredito Olha isso Três bonequinhos do Toy Story O Buzzwood e a Jessie Jessie Que da hora É a Sabrina Da loja Banana Pancakes Muito obrigada Sabrina A gente amou Principalmente o Lucas Ah eu gosto Vamos pro próximo Ó Esse aqui veio numa caixinha Ai esse aqui é pra mamãe Mandaram Uma meia do Woody Pra o Noah usar Quando ele for grandinho Quando for grande Olha isso Eu que vou usar Não meu pai é do Noah Eu vou usar Tem um negocinho de pôr chupeta Que ele vai usar chupeta Que ele vai usar chupeta Porque você não quer dar Mas eu vou dar E as frisilinhas de pôr no cabelo Da Club Mug Meu bem Peguei gravata Pra o Noah usar Olha isso Eu não dou conta Juro por Deus Olha isso aqui Veio lenço E veio uma naninha Muito obrigada pessoal Da Club Mug Morumbi Mug acessórios Look joias Vem com essa cartinha Olá Vem com seu trabalho Gostaríamos de presentear Com as nossas joias Esperamos que goste do presente Que lindo gente É um pingentinho De pimentinha Com um brinquinho Olha só Que gracinha Achei uma lindeza E tem o pingentinho Escrito fé Uma pimenta Que a pessoa tá molhada E o olho Muito bonitinho Amei Uuuuh Isso aqui é uma loja de modas Chama Jet Vest A Raíssa Célia Mandou pra mim Uma calça De gestante Que eu não tô acreditando Que elas mandaram Porque eu tô louca Faz de uma calça E eu não tenho calça jeans Mais pra usar Não E elas me mandaram uma E é de pôr na barriga mesmo Olha só Muito bom gente Esse aqui foi incrível E vai ser muito bem aproveitado Vocês podem ter certeza Esse aqui eu vou até experimentar Já já Vai se me serve Vamos pro próximo Esse aqui foi o pessoal Foi a Clécia que mandou Que é um quadro De elefantinho Escrito noa Esse meu filho já é muito amado Não tem como não Vamos pro último Esse é o último né Esse é o último O nome da moça é Mayara Ela tá fazendo uma lojinha virtual agora Olha que legal Ela faz coisas com Coisas recicláveis EVA e feltro A lojinha dela tá começando agora E aí ela mandou Tipo um quadrozinho Da turma do Chaves Pra você poder pendurar Que gracinha Tudo do que o papai gosta né Tudo do jeitinho O outro der no meu quarto É Em vez de ir pro quarto do Noa Vai pro quarto do Lucas Muito bonitinho Muito obrigada Viu Mayara A gente amou Mayara que não late Gente então é isso O vídeo ficou meio longo Mas é porque eu queria mostrar pra vocês E isso não vai ser um quadro Aqui do canal Tá Eu decidi gravar Porque tinha muita coisa E eu queria mostrar pra vocês Porque eu achei que teria muita coisa pro Noa E muito obrigada pelo carinho Agora eu vou organizar tudo Ler todas as cartinhas aqui Guardar com todo amor Carinho Eu amei O Lucas também gostou muito E o Noa com certeza vai gostar Porque não tem como ser mais bonitinho E é isso Esse foi o vídeo de hoje Se inscreve no canal se não é inscrito Deixa o seu like que ajuda muito E até o próximo vídeo Beijo pelo amor E até o próximo vídeo